Música Hei hei amigos, aqui é o que falou com o The Note trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio da nossa série de Lucky Wars da hora aqui no canal E hoje meus amigos eu tô sentindo que eu estou com sorte, eu não sei, eu tô sentindo uma sorte hoje e eu acho que a gente vai fazer uma partida muito legal Mas será que realmente vai acontecer isso? Não sei, bora lá na partida e vamos ver no que vai dar, então vai! E beleza galera, estamos aqui na partida e eu estou no mapa Frost e eu acho que hoje a gente vai entrar numa fria hein meu, com esse mapa aqui eu acho que vai entrar numa fria Porque é um mapa muito competido meio e cadê o meio? Eu acho que o meio tá escondido, se eu não estiver enganado o meio é um mamute E dentro do mamute tem muita Lucky Block, fora que embaixo dele também tem diamante e tem algumas Lucky Blocks Nossa, eu bralhei pra falar que é isso Ó, mas veio duas Wands já, eu não quero Wands, eu quero... eu quero... ah, pão, tá bom, tá bom Mas eu não quero Wands, eu quero... aí ó, é isso que eu quero É isso que eu quero, meu, é isso É o... ó, olha só que coisa linda, tá vendo? A gente já tá equipado Uh, vamos negociar aqui Morre não, Villager, peraí, peraí Nossa, dá uma... sério, dá uma raiva com o do Villager Ele me dá, tipo, a Esmeralda, porém ele quer negociar Tá tudo bem aí, amigão? Você tá parecendo uma Lula E beleza, a gente não deu sorte de pegar bloco, então a gente vai pegar aqui o Tronco Bruto Pra tá fazendo os blocos refinados e a gente faz a ponte, vai pra aquele aquecimento ali Que é tipo... não, não é aquecimento, aquele ali é uma ilha do cara Nossa, ferrou A gente não caiu na frente de uma casinha daquela ali, ó Essas casinhas tem algumas Lucky Blocks lá também que a gente poderia ter a sorte de conseguir pegar alguma coisa Mas, né, nem sempre a gente dá essa sorte Então, beleza É, esse servidor ali tá muito lagado, sério O perigo aqui não é nem você brigar com outro player É esse lag Às vezes você tá fazendo um ponte, você cai E... já era, mano E é xablauzão Não tem dó não E, ó Aquele cara, ele acha que ele tá analisando o território Ele já sabe que eu tô com a intenção de ir pra ilha dele E eu acho que ele tá com arco, né? Não, ninguém faz time aqui Isso daqui tem a opção de time e a opção solo E eu não vou fazer time Porque eu tô na opção solo E, ó, vamos jogar uma TNT nele ali Tio Slime, vai lá Eu escolho você O Tio Slime explodiu Explodiu Não foi nem explodiu Foi explodiu Vamos voltar Porque, ó lá Ele pegou bolinha de neve Ele acha que eu... Ah, meu amigo Você acha que eu não entendo desse seu conto aí Que você tá tentando me dibrar, né? Ele tá com bolinha de neve Ele deve ter uma pá Onde ele pegou a bolinha de neve Só que, né, meu amigo Você... Eu tô quase pulando ali, viu, galera? Eu tô quase pulando ali Mas vamos ver Tio Slime, vai! Tam, 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 tam Agora eu vou jogar TNT nele ali, ó Que ele não vai ter como escapar Ah lá Ó o Xablau Pau! Agora a gente pode pular Brum! Venha! Aqui! Ó, ele tá atacando bolinha de neve Vem aqui, então Vem aqui, malandrão Vem aqui, malandrão Cheguei, malandrão Uou! Ele quase me matou, hein? Por algum motivo ele tava bem resistente Mesmo sem armadura Agora eu sou... Uou! Olá, ó, senhores Eu já converso com vocês Eu tenho que só olhar o que tá acontecendo aqui E, ok Vamos negociar O que você tem pra nós aí, mano? O que você tem pra nós? O que você tem aí pra negociar? Não tem nada Não tem... Uh, tem uma calça Eu tenho calça Desculpa, senhor Você não está negociando de uma forma justa Uh! Protection 3! E aí, galera? E aí, galera? Protection 3 É uma túnica... Vou comprar Vou comprar Porque eu tô ostentando E eu tô achando, galera Que é melhor Só pela proteção 3 Eu acho que ela é um pouquinho melhor Do que a de malha E aí? O que você acha? Comente aí o que você acha sobre isso Vamos ver o negócio, ó Se a gente tirar Ó Ele tá dando uma armadura e meio Esse daqui Tá dando duas e meio Eis a questão Eu vou usar a de malha Eu vou usar a de malha Mas eu quero que vocês deixem comentários Sobre essa teoria aqui Armadura de couro Com Protection 3 É melhor do que a de malha Sem nenhuma encantação? Vocês vão deixar aí a resposta E, ó O cara ali, ó O cara ali tá esperto com a minha estratégia Creio eu E eu devia ter pegado O kit Do Barry Allen Vocês conhecem o kit do Barry Allen? Que é o Fast is May Alive O kit Scalch Onde nos gera velocidade E, ó A gente tá observando o cara ali Então a gente vai fazendo ponte Porque a gente é serelepe E a gente gosta de arriscar As nossas vidas E ele acha que vai jogar a pérola aqui Não, tá tão lagado Que ele foi tentar jogar coisa em mim E não deu certo Então eu vou quebrar aqui Porque o babote é oco Só tá o oco por dentro E a gente vai pegar várias Lucky Blocks Se alguém já não pegou, né? Claro que não, mano Aqui é É o segredo Ó, vamos até comer aqui O bolo Vamos ver aqui Eu quero só uma espadinha de diamante Esse negócio é É troll Vamos ver aqui Eu acho que alguém tá subindo aqui, galera Ou não Ou não Everyday Tururu Tem nada aqui Ah, uma wand de regen Boa Maçã Pão Eu já tinha, né? Mas eu peguei ali Uma wand de regen Que é muito bom A gente vai utilizar isso aqui Vamos subir aqui Porque tem mais Lucky Blocks Aqui do outro lado Não Se eu quebrar aqui vai aparecer Vamos ver Vamos ver Não, aqui já é outro lado Mas pelo menos a gente conseguiu Uma wand de regen Eu queria uma espada melhor Mas creio eu Que a gente tá indo muito bem, galera O que eu vou fazer aqui? Eu vou quebrar essa parte da barriga do mamute E eu vou tentar jogar umas TNTs lá embaixo Pra ferir esse inimigo Eu acho que tem um Tem alguém aqui Eu não sei se o dano veio O barulho veio de baixo Ou veio de cima Eis a questão A question O que será que aconteceu? Um mistério Olha só esse rollback, velho Eu tenho medo desse lag Sério Eu tenho muito medo Beleza Isso é uma grande desvantagem Tira toda a minha estratégia Peraí que eu errei Eu errei Eu errei Mas ok Pelo menos abriu a barriga do mamute Aqui do jeito que eu queria E olha só Olha o xablau Olha o xablau Beleza Ele deve tá suspeitando De onde tá vindo essas TNTs Ele deve tá se perguntando O que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu vos falo Eu estou aqui Jovem Padawan Vem aqui Toma Sai, 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 sai Sai daqui Matei Matei Eu matei Eu matei Eu matei Eu matei Eu matei Obrigado Obrigado Eu estou com muita Muita sorte Muita sorte Deixa eu ver Drop isso aqui Drop the base Drop the base Cadê? Pérola Galera A gente tá com a sorte A gente tá com a sorte Hoje meu Continua assim Continua assim Bastante pá ali A gente pega Pá 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 E a botinha Faltou só uma calça Temos aqui Isso daqui Tá Beleza A gente tá na vantagem Vamos manter a paciência Pois A gente tem Vamos descer aqui Cadê os diamantes daqui Já pegaram acho Tá Tá Onde tá Tem um inimigo ali Nossa Tem um buraco aqui Que eu poderia ter morrido Tem outro inimigo ali Então os inimigos Estão à solta Vamos colocar isso aqui Na nossa mão Vamos comer isso aqui E ok Eu dropei Muita tranqueira aqui E tem alguns diamantes aqui Que a gente poderia estar fazendo uma calça Exatamente o que eu vou tentar fazer Mas eu acho que a calça Hum Eu acho que a calça não vai ser possível É Faltaria mais um diamante Interessante Então a gente vai Utilizar isso aqui A gente tá sem flecha Eu acho que eu dropei as flechas Tinha duas Hum Inútil Vamos colocar isso aqui na nossa mão Tá Obsidian Vamos colocar isso aqui Picareta Uh Tem outro aqui galera Nossa E vamos colocar isso aqui na nossa mão Hum Eu tô sem comida né Não Tem uma sangue aqui E beleza Estamos à vantagem Vantajosa Hum A gente tem uma pérola E eu vou guardar essa pérola Vai ser A estratégia Final Pra talvez aí Tá jogando no inimigo E tá vendo o que vai acontecer Preciso manter a paciência Pois Se eu fizer qualquer Nossa Eu usei errado Era pra jogar isso daqui Porque se eu utilizar qualquer estratégia burra aqui Eu vou tá podendo aí falecer Olha lá Tá vendo Eu só queria avisar pra ele que eu tô aqui Então tem um inimigo aqui Outro ali Dois Dois E o outro Três Eu acho que eu vou pra cima daquele com a pérola galera Porque aquele ali tá bem equipado Ele tá com uma espada encantada Um peitoral de diamante E por algum motivo Ele tá descendo ali Será que ele vai fazer isso pra se esconder? Ah Ele se matou Então beleza Tem um ali E tem outro ali Vamos jogar umas bolinhas de neve Naquilo lá Vamos ver Não acertei nenhuma pokebola Eu quero usar a pérola No último Porque daí A gente não vai precisar Fazer ponte Então a gente pode utilizar Essa ponte aqui pra tá Ah lá Ele tá com bolinha de neve Galera Ele tá com bolinha de neve É que eu tô sem Optifine aqui Mas vamos tentar derrubar ele Derrubei Ah o outro Ele tá com bolinha de neve O que que eu tô Ué O que que tá acontecendo Tá tudo Ah miserável Ah é Você vai ficar escondido aí Então Então beleza Então beleza Se esconde aí então Se esconde aí então Vai Vocês viram Como ele morreu galera Ele explodiu Meus amigos Explodiu Ah lá Tá vendo Aquele ali O famoso Serelepe Vamos jogar umas bolinha de neve Nele Só pra derrubar ele dali Não será possível Eu tô querendo jogar Uma pérola ali Mas tá riscado jogar Tá com lag Vocês estão sentindo lag E qualquer Coisinha besta A gente pode Falecer Sério Eu já morri Por um motivo besta Aqui Sério Tipo Era eu E o último cara Assim E Fui fazer a ponte E acabei morrendo Uma vez eu morri Eu morri também Jogando a pérola E ela acabou bugando Assim Pegou bem no No vãozinho Se eu for por baixo Ele vai ficar jogando Bolinha de neve Eu deveria ter aqui Flash Eu já sei Calma aí Vamos pegar isso aqui Peguei flash Não Onde será que As flashs Deve estar lá em cima Vamos ficar com a bolinha De neve mesmo E Olha lá Tá vendo que ele tá Tá serelepizão Nossa Eu queria uma poção Ele tá muito esperto Eu vou correr com a pérola Na mão Olha lá Olha lá O Willy O Willy é lerdo Eu acho que eu vou jogar lá Nossa Ele tá Ele tá muito lagado Eu vou correr Vai 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 O lag me salvou O lag me salvou O lag me salvou O lag me salvou Agora eu vou jogar lá Peguei meu amigo Agora eu te peguei E aí amiguinho E aí amiguinho Faleceu Pananam Pananam What? Nossa Que que é isso galera Foi uma explosão ali Que susto Mas beleza galera Essa foi a partida de hoje De Lucky Wars da hora Espero que vocês tenham curtido E se curtiu galera Deixa o seu gostei Pois hoje foi uma partida Cheia de lag Vocês perceberam que tava Bem pesado o clima Em questão do lag Tava difícil Mas conseguimos vencer Através da sorte E estratégia E é isso galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Do Godenote Até a próxima E falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui